Mais um dia de temporal que assustou os goianos. De ruas alagadas e dessa vez chuva forte acompanhada de vendaval. Tanto que arrancou árvores, como dá pra ver nesse flagrante em Vila São Tomás, a parecida de Goiânia. Na Vila Alzira, olha a força do vento. A chuva aqui em Vila Alzira. No setor Vila Brasília. Uma moradora filmava do alto do prédio, assustada, e registrou o momento exato em que o vendaval arrancou vários telhados. Fiação elétrica caída sobre veículos. Uma geladeira foi parar no meio da rua. Em volta, vários pontos destruídos do comércio. À noite, o bairro ficou sem energia elétrica. Segundo populares, na hora do temporal, foram momentos de desespero. A Avenida Tapajós ficou alagada. E na hora, comerciantes que colocavam os produtos expostos na calçada, começaram a recolher as pressas. Houve muita ventania, o que acabou prejudicando várias estruturas. Letreiros foram arrancados, lonas. E essa outra parte aqui, essa placa, por exemplo, veio abaixo. Esta oficina mecânica ainda vai contabilizar os prejuízos. O telhado foi arrancado pelo vento. Pedaços voaram para todos os lados. E lá dentro, tem mais de 40 carros de clientes. Seu Divino trabalha ali como mecânico e é morador antigo da região. Disse que nunca viu algo parecido. O vento muito bravo. Eu moro que tem 23 anos. É uma coisa que eu nunca vi, muitas pessoas nunca viam. Aí começou a jogar a telha para cima, foi uma coisa muito escandalosa, sabe? Muitos funcionaram, os pessoal esconderam. Ao lado, pedaços da parede caíram, fios foram arrancados. O restaurante da rua também ficou com uma clareira no teto. E nós encontramos a Érica, a moradora do prédio da frente, que filmou todo esse caos durante a tempestade. Eu fiquei tensa, porque lá em cima, no 16º andar, né, aqui desse prédio, então, na hora que veio os ventos, eu falei assim, gente, o que é isso? Isso nunca aconteceu. Eu nunca tinha visto isso aqui em Goiânia, né? E aí, na hora que veio aquele vento da válvula, ele disse, vai destelhar tudo. Aí veio destelhando de lá, o restaurante, aqui o pregão, a oficina mecânica. Todos ficaram intrigados com a tal geladeira no meio da rua. Disseram que foi mesmo durante a ventania. É voando a geladeira, fogão, que vieram parar aqui na rua. No Parque Amazônia, mais fachadas de lojas danificadas e várias árvores caídas nas ruas. E com falta de energia em vários outros pontos da região metropolitana de Goiânia.